Casa noturna com os amigos, mais conhecido como um puteiro, hein? O que vocês acham? Vocês acham errado o seu marido ou o seu namorado, o seu companheiro dar uma desestressada, dar um pulo lá no puteiro com os amigos dele pra beber, pra tomar uma, pra falar umas merdas, falar umas bobagens, pra falar umas baixarias, pra rir, pra conversar e quem sabe dar um pente-rala. Aliás, essas meninas precisam trabalhar e elas estão lá pra isso. Não é pra roubar o teu marido, não. É pra ganhar dinheiro, tá? E eles vão lá pra quê? Pra se distrair. Se eles quisessem só fazer amor, eles fariam com nós, que somos as esposas e as namoradas. Mas o pente-rala é pra isso. E eu vou te falar, um puteiro não tem nada demais, gente. Qual o problema de vocês deixarem eles irem no puteiro? Eu já deixei namorado meu ir no puteiro com meu irmão. E eu deixo. Comigo não tem essa parada, não. Eu não tenho ciúme de puta de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nem de pente-rala. Eu já falei isso pra vocês e repito. E não me envergonhe disso. Eu tenho ciúme de amante, de relacionamento, de ex-namorada. Eu até tenho também um pouco. Por quê? Porque eu sei que houve uma relação. Entendeu? Agora, de puteiro, de pente-rala, toma vergonha na cara. Se você liberar o teu marido pra ir no puteiro com os amigos dele, ele não vai escondido. Porque se você ficar dando porrada, esculachando ele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai escondido de você, filha. Porque deixar de ir, ele não vai deixar não, tá? Então, ó. Se liga e haja com inteligência. Seja uma mulher inteligente. Permita ele fazer as coisas que ele quer fazer. Porque senão, ele vai fazer escondido. Quem vai passar de trouxa é você. Beijo. Visualiza que é mídia.